Aconteceu no Salão Paroquial tradicional Arraiada Aparecida. Esta foi a 16ª edição da festa que reuniu mais de mil pessoas. Graças a Deus a comunidade sempre prestigia a gente, se faz presente, também nos ajuda sempre com as doações. Como já era esperado, o concurso de quadrilhas marcou o evento. Foram 13 equipes disputando o título de campeão. Amigos pela fé, maturidade feliz e tradição nordestina. Mas quem saiu vencedora do concurso foi a quadrilha Maturidade Feliz, conquistando o título de bicampeã. Mais um ano a gente aqui mostrou a nossa apresentação, a nossa alegria dos idosos de estar participando de uma festa tão tradicional na cidade igual essa. Todo recurso arrecadado durante o Arraiada Aparecida serão destinados para as ações evangelísticas da Igreja Católica. E é importante lembrar também que toda arrecadação da festa é destinada aos movimentos para a evangelização. Todos aproveitavam ao máximo as comidas típicas, como o quentão que não pode faltar no Arraiá, além das diversas brincadeiras que cativavam além das crianças, os adultos. Tá gostando da festa? Sim! O que você estava fazendo aqui? Eu peguei um peixe! E ganhou esses presentes? Sim! É sempre bom, é gostoso, né? Comida típica, é uma brincadeira com as crianças aqui, lá fora também no pula-pula. Tem que aproveitar, porque é uma vez por ano. É, tem que aproveitar bastante, né? O Arraiada Aparecida foi realizado pelos grupos de oração Água Viva, São Padre Pio e Acampamento de Oração.